Nós vamos conversar com o administrador do Hospital Escola, meu amigo Fábio Montanari. Fábio, um grande prazer ter aqui no nosso programa mais uma vez. Prazer em todo o meu, Otávio. Antes de nós começarmos com as boas novas, o Fábio, aconteceu um problema na UTI do hospital que teve como consequência a limitação das visitas. Isso gerou algumas interpretações. Mas o que, de fato, foi a causa dessa limitação de visitas? Bem, Otávio, nós temos uma comissão de controle de infecção hospitalar bem ativa e ela faz o acompanhamento do tipo de infecção que o hospital tem, né? De acordo com o tipo de bactéria, evolução disso. E se tem uma série de dados estatísticos que se faz o acompanhamento gerencial disso. E foi diagnosticado pela CCH, na verdade, um tipo de bactéria, uma plebisiela resistente, multiresistente, né? Que gerou um alerta. Então, com base nisso, nós tomamos uma série de precauções pra poder evitar que esse tipo de bactéria se disseminasse em nosso hospital. Uma delas, inclusive, foi a restrição de visitas na UTI, a suspensão temporária do estágio lá dentro da UTI e uma série de ações de treinamento com os profissionais de saúde, funcionários, médicos, residentes, alunos que frequentam o hospital, pra conter isso. Medidas... como essa bactéria, ela é transmitida pelo contato, então são providências que vinculam o treinamento pra evitar esse tipo de contágio, né? Com utilização de luvas, lavagem de mão, paramentação. E uma dessas medidas foi a limitação de visitas dentro da UTI, não foi? Quer dizer, até padres ficou limitado. Também, também. Em virtude disso, pra conter, no caso, essa bactéria, foi tomada essas atitudes, porque muitas vezes a pessoa vai visitar um paciente, acaba encontrando conhecido, passa de um leito no outro, toca o paciente, senta devidamente paramentado. Então, foi tomada essas medidas de imediato pra poder conter isso e essas medidas já tem basicamente um mês. Nós tivemos um avanço muito bom nesse período. O índice geral de infecção do hospital caiu muito nesse período, em virtude dessas várias medidas que a gente tomou. Foram feitas muitos folhetos explicativos pros profissionais e pros familiares e pacientes também dessa campanha nossa. E nós tivemos bons frutos disso. Agora, pergunto pra você. Essa limitação de visita, esses procedimentos todos, são definitivos ou já estão acabando? Em função do tempo? Olha, a maioria deles não são definitivos, não. São temporários. São um plano de ação imediato que o hospital implantou, tendo em vista conter esse tipo de bactéria multiresistente. Tanto que, de lá pra cá, não se notou mais nenhum caso dentro do hospital, sendo que nós temos avaliado vários pacientes e não voltou a aparecer dentro da nossa instituição. Então, a gente vejo de forma positiva. Mas uma série de medidas que foram adotadas, elas vão continuar. Como o treinamento do pessoal, toda vez que entrar pessoal novo, tanto de funcionários, alunos, a gente vai manter esse treinamento, essa divulgação dessas rotinas para evitar a infecção hospitalar. Porque, na verdade, nós fizemos com o intuito de conter essa bactéria e tivemos uma série de pontos positivos aí, que foi a redução geral do índice de infecção do hospital em vários outros pontos. Porque são medidas básicas de controle de infecção hospitalar que você está sempre reforçando junto aos profissionais. Perfeito. Bom, uma vez extinta a bactéria, então, as visitas também são liberadas. Serão liberadas, exatamente. Até porque o programa, as visitas, faz parte do programa de humanização do hospital. A gente não quer quebrar isso de forma alguma. Agora nós temos uma boa notícia, né? Em relação à unidade de oncologia, né? Dá para se inaugurar alguma coisa. Sim. A quimioterapia, que iniciou-se a construção em fevereiro desse ano, ela está ficando pronta agora. E na primeira semana de agosto, ela vai começar a operar, vai começar a funcionar. A princípio, nós começamos a atender os convênios e o credenciamento com o SUS, ele é possível a partir do início da operação. Quando você começa a funcionar, você entrega o processo de credenciamento, aí é feita a visita de vistoria da unidade, né? Para verificar as instalações, a qualificação dos profissionais. Aí esse processo tem início para poder conseguir a habilitação pelo SUS, que é nosso grande objetivo, para atender toda a população. Então, no primeiro momento, agora já em a partir de agosto, os convênios com os particulares, com as empresas, já podem ser realizados. Já, exatamente. E a partir do momento da inauguração, é que vocês solicitam ao SUS essa visita, e esse prazo, o SUS tem um prazo para fazer essa visita e credenciar? Otávio, teoricamente, nesse período eleitoral agora, você não celebra nenhum convênio novo com o Estado, nem com a União. É uma restrição dos próprios órgãos governamentais, né? Mas o processo, ele já vai se iniciar. Isso pode acontecer em seis meses, como pode demorar um ano, ou até mais. Isso depende muito do trâmite, porque vincula também o Ministério da Saúde, não é só a Secretaria de Saúde do Estado. Todo serviço considerado de alta complexidade, ele também vincula o Ministério. Então, isso pode se arrastar um pouco. Ou também pode ser abreviado, se a instituição tiver um apoio político, para conseguir a liberação disso mais rápido. Os outros tratamentos que existem em relação ao câncer, já tem convênio com o SUS, ou o SUS aguarda que toda a unidade, vamos dizer assim, integrada, esteja apta para poder fazer o proceder, a fiscalização e daí o grandecimento? Não, existe um pré-requisito mínimo, né? No nosso caso, a gente está pleiteando o credenciamento de uma unidade oncológica. Na unidade, você tem uma série de serviços, não é só a quimioterapia. A quimioterapia é o principal, né? Mas você tem a cirurgia oncológica, você tem os serviços de diagnósticos todos, você tem o ambulatório de oncologia. Isso já está funcionando. A agência transfusional, todos esses serviços a gente já tem. A gente não tem a quimioterapia, que é o que vai ser inaugurado agora. A partir daí, você tendo todos esses serviços, se monta esse processo de credenciamento, né? E se solicita a visita em loco por parte dos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, que vão avaliar a infraestrutura e dar o ok da parte de infraestrutura. E de documentação. No caso, documentação, titulação dos profissionais médicos que atuam na entidade, toda a infraestrutura, equipamentos, mobiliário, está tudo adequado? Está. Aí, esse processo, ele vai para o credenciamento. Vai para o setor de alta complexidade na Secretaria, depois no Ministério, onde se avalia. Aí, tem a parte orçamentária, né? Que tem que se destinar uma parte do recurso do Estado e da União para bancar esse serviço pelo Sistema Único de Saúde. Depois, se publica. E, a partir daí, você pode começar a atender os pacientes pelo Sistema Único de Saúde. Ou seja, já há luz no fim do túnel. Já, já. O importante é ter o serviço. Ter o serviço apto a atender. É o que a gente vai ter agora. A gente tem um serviço apto a ser credenciado. Dentro das normas, tudo seguindo o METE. O que a gente precisa agora, na verdade, é o trâmite, digamos, burocrático de credenciamento. Que, como eu disse para você, pode ser que a gente consiga até o final do ano ou pode se arrastar um pouco mais. O Fábio, esse complexo de pontos que precisam ser integrados, dentro desses pontos, é necessário que haja um banco de sangue para evitar aquele problema? Ah, precisa fazer doação de sangue, ah, mas tem que ir após o Alegre. Isso está para acabar ou vai continuar assim um tempo? Otávio, dentro do serviço oncológico, é extremamente importante o banco de sangue. É muito importante porque os pacientes, muitas vezes, que estão fazendo tratamento quimioterápico, eles têm a imunidade baixa, né? E eles têm que, frequentemente, estar tomando hemoderivados. Só que ele não é um pré-requisito. É importante, mas não é um pré-requisito. O pré-requisito é você ter uma agência transfusional. O banco de sangue, como eu disse, ele é importante. Pode ser que ele venha também, até a oncologia, auxilie no credenciamento disso, na conquista do banco também. Mas não é um pré-requisito, digamos assim. Então, o banco de sangue também pode se tornar uma realidade. Pode se tornar uma realidade. Legal. Então, por enquanto, as pessoas que precisam doar sangue têm que se dirigir após o Alegre, ou então esperar, de vez em quando, vem aqui, né? São campanhas itinerantes. São campanhas itinerantes, né? Isso. Então, está ok. Fábio, então, obrigado por mais essa, né? Mais uma boa notícia que estamos aqui soltando para você, assinante, né? Levando o seu conhecimento, que é a inauguração da unidade de quimioterapia, de serviço de quimioterapia, agora em agosto, no Hospital Escola, completando a unidade de tratamento de oncologia, de oncológico, né? Aqui na nossa região. Exatamente. Assim como o centro de diagnóstico também fica pronto até o final do ano, já está tudo convergindo para a gente conseguir esse credenciamento o mais rápido possível e para atender também a população do SUS. É isso aí. Fábio, muito obrigado. Eu conversei aqui com o administrador do Hospital Escola, meu amigo Fábio Montanari. Fábio Montanari.